E já começou o prazo para escolas de todo o país enviarem informações para o Censo Escolar 2019. As escolas públicas e privadas devem enviar até 20 de março informações como aprovação ou reprovação e abandono escolar dos alunos da educação básica. De acordo com o Ministério da Educação, o envio das informações é importante para o cálculo das taxas de rendimento dos alunos e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Os dados são usados também para criar novas políticas públicas educacionais. Para encaminhar as informações do Censo Escolar 2019, os gestores devem acessar o sistema EducaCenso.